Música Boa noite a todos, estamos aqui com mais uma oração da meia noite E em nome do Senhor Jesus, eu vou abençoar a sua vida Na certeza, vai dar certo E desde já, preste bem atenção Ele, que pediu, o nosso Deus é grande Ele é tão bom, tão maravilhoso, que enviou o seu filho Jesus Para que todos os pecadores pudessem, sim, chegar a ele Porque quando alguém se devota e se torna seguidor do Senhor Jesus As portas se abrem Antes do Senhor Jesus, os pecados impediam-se as nossas orações de chegar a Deus Uma muralha, uma barreira, impedia que as nossas orações chegassem ao Deus vivo Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, as nossas orações chegam a Deus como um perfume suave Ele ouve E o nosso Senhor Jesus intercede por mim e por você E ele abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família Com as bênçãos dos céus Com as bênçãos físicas e espirituais Tenha toda essa certeza, tenha toda essa convicção Então não tenha medo de pedir Não tenha medo de abrir a sua boca Não é as suas falhas e seus pecados que vão impedir você O sangue de Cristo te lava de todos os teus pecados Então você chega diante do trono da graça Com toda a convicção Com toda a alegria e certeza O Deus Todo-Poderoso recebe você O Deus Todo-Poderoso te abençoa Aí você precisa pedir, meu filho E não peça coisas pequenas, coisas simples Não peça algo que você pode fazer Você tem que pedir algo que você não pode Algo que foge do seu domínio, do seu controle Você tem que pedir algo a Deus em nome do Senhor Jesus Que é impossível para você O possível você faz Agora, o impossível Aí você pede e peça sem medo E tenha certeza que ele vai sim abrir as portas Como por exemplo Uma mulher está sofrendo com Um homem sofrendo com um esposo Aí vamos lá O que é possível a ela? É ela cuidar desse homem Mesmo esse homem, digamos, nos vícios Esse homem vivendo nas farras Esse homem maltratando ela Mas o que é possível a ela? Se comportar como uma esposa Mesmo assim Mesmo ele não se comportando como um esposo Essa mulher não conhece a palavra? Se procederes bem, tudo tirar bem Então o que é possível a ela? Ela, vamos lá Acordar cedo Fazer o café da manhã Organizar ali o café da manhã para esse homem Organizar a casa Ele chegar O alimento está pronto A roupa dele organizada Tudo certo Ela está fazendo o papel dela de esposa Se tem filho, cuida dos filhos Fazendo o papel de mãe Isso é possível a ela Ela não pode chegar e ficar deitada Dizendo, Senhor Abençoe que o café da manhã seja feito Senhor Abençoe Mande um anjo para limpar a casa Senhor, manda um anjo para fazer isso Não Isso aí é o seu papel É você que tem que organizar tudo isso Então você não vai estar pedindo Isso aí O que você vai pedir É aquilo que é impossível a você Como por exemplo Você não pode Libertar ele do vício Você não pode Tirar ele da prostituição Se há algo espiritual Só o poder de Cristo Jesus Ah, mas eu olho para ele E a cada dia ele fica pior Ele fica mais rebelde Ele me maltrata mais Ele está mais distante Não deixe isso impedir você De orar, de buscar Não deixe isso calar você Use a sua fé E peça ao Senhor Jesus E na certeza que você vai receber Você não pode libertar ele Mas o Senhor Jesus pode Ah, pastor, eu ando na igreja Mas o meu esposo Ele nunca quis vir à igreja E de repente vem uma vez Mas ele fala mal da igreja Critica o pastor Critica todo mundo Se falar da igreja Ele se transforma Você não pode Obrigar ele Você não pode trazer ele à força Mas você pode sim Abrir a sua boca E clamar ao Senhor Jesus E pedir O Senhor traz o meu esposo Para a presença Do Deus Todo-Poderoso O Senhor traz o meu filho Eu estou dando esse exemplo Mas se encaixa em várias situações Então o que você pode fazer Você faz Agora você vai abrir a sua boca E pedir aquilo que você não pode Em um nome de Cristo Jesus faça seu papel Faça o que está ao seu alcance Agora aquilo que está fora do seu alcance Aquilo que você não pode Pode pedir a Deus em nome do Senhor Jesus Com fé E perseverar E você vai alcançar Certo povo de Deus Então Abra a sua Bíblia No livro dos Salmos Salmo 81 Salmo 81 Prepare a sua Bíblia E prepare também o seu copo com água Eu vou abençoar essa água Eu vou pedir a Deus em nome do Senhor Jesus E essa água será assim O poder de Deus Em Cristo Jesus Para dar saúde Física E espiritual Para você Então vamos agora para a leitura Livro dos Salmos Salmo 81 A partir do versículo 8 Diz assim Em primeiro lugar Olha o que Deus fala aqui Ouve-me povo meu E eu te admoestarei A Israel se me ouvisse Vamos lá A Israel se me ouvisse Então vamos lá Faça o seu papel Se comporte como um homem Como uma mulher de Deus E aquilo que você não pode Deus vai fazer Vai restaurar Exemplo De repente você trabalha Em um certo lugar E você está sendo perseguido Você não está aguentando mais Você está pensando Até Em pedir demissão Em largar tudo Mas vamos lá Faça seu trabalho Chegue cedo Não se preocupe Para sair Dê o seu melhor Faça para Deus Para o Senhor Jesus Ah pastor Mas estão me perseguindo Pode existir sim Lá um invejoso Uma ação do diabo Aí você vai pedir Ao Senhor Jesus Você não pode Vencer eles Mas você vai pedir Ao Senhor Jesus E o mal vai cair por terra E você vai ser abençoado Você vai prosperar Aonde você está Não é necessário você Largar esse emprego Não é necessário Problema meu filho Perseguição existe Em todos os lugares Então ouve Ouve a voz do Senhor Não saia Não desista Ore a presente E tenha certeza Você vai vencer Vai prosperar Aonde você está Aí vamos lá O versículo 10 Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirei Da terra do Egito Abre bem a tua boca E tá em xerê Vamos lá Abra bem a tua boca Peça coisas grandes Aquilo que você não pode fazer Peça a mim Em nome de Jesus Eu vou fazer Então essa é a mensagem É a palavra Para a gente orar Abra bem a tua boca E eu tá enxerei Então peça sem medo Abra bem a sua boca E peça a Deus Em nome do Senhor Jesus O que você não pode O que você nunca conseguiu E tenha certeza Você vai ver na prática O agir dele O poder dele Na sua vida Na sua casa Na sua família Em todas as áreas Financeira Profissional Sentimental Saúde Abra bem a tua boca Não tenha medo Peça com toda segurança Em nome de Jesus Ele vai te abençoar Certo povo de Deus Então vamos fazer agora A oração Feche os seus olhos Mas abra o seu coração Senhor Jesus A tua palavra Senhor É viva É verdadeira É eficaz E a palavra Deixa bem claro Senhor Que devemos ouvir A voz do Senhor É como ele disse Oh Israel Se me ouvis Israel não tinha Sofrido tanto Israel não tinha Sinto Escravo Humilhado Não tinha sofrido Com as pestes Com as doenças Mas Israel Muitas vezes Não ouviu a voz Do seu Deus Muitas vezes Israel não ouviu A voz do Deus De Abraão De Isaac De Jacob E nos nossos dias Não é diferente Muitos não ouvem O Senhor Jesus Não dão crédito As suas palavras E são vencidos Pelo medo Pela tristeza Pela angústia Vivem uma vida Amarrada Atrasada Porque procuram O emprego perfeito Assim também vivem Uma vida sentimental Frustrada Decepcionada Porque procuram Um casamento Um relacionamento Perfeito Mas não ouve A voz do Senhor Não dão crédito Não abre a boca Para orar E pedir a mudança Age Por impulso Pela emoção E nunca age Pela razão Nunca age Pela fé Simplesmente age Por aquilo que está vendo E ouvindo De negativo Não ouvindo A voz do Senhor Então ouça A voz do Senhor E não desista Não é preciso Você sair De onde você está Só é preciso Você abrir A sua boca E clamar a Deus Em nome do Senhor Jesus E tenha certeza Ele vai abençoar Você onde você está Você vai ser feliz Aonde você está Você vai ser feliz E abençoado Com a pessoa Que você está Então continue firme Abre bem a tua boca Eu está em xerém O que você não pode fazer Peça ao Deus Vive em nome de Jesus Ele vai fazer E você vai desfrutar De uma vida plena E abundante Você verá O bem do Senhor Você desfrutará Do melhor de Deus Aonde você está E você terá Toda a consciência A um Deus vivo A um Deus forte E seu Filho Jesus Abençoa Quando acreditamos Quando depositamos A nossa fé E nossa confiança Em seu nome Em seu poder Eu abençoo esta água Que é o poder de Cristo Você vai tomar Desta água Mas antes Eu repreendo agora Todo o mal Que está agindo Para fazer você desistir Todo o mal Que engana Sobrecarrega E todo o mal Que impede você De ouvir a voz Do Senhor Cai por terra agora Sai dessas vidas Em nome de Jesus Todo o mal Está repreendido Tome agora água Em nome de Jesus Graças ao Senhor Jesus Ele te abençoe Ele te domine Não tenha medo de perder O nosso Deus é bom E Ele é o Deus do impossível E seu Filho Jesus Cristo Tem tudo em suas mãos Peça Ou assim Meu Deus Em nome de Jesus Ou diretamente Senhor Jesus Ele vai te abençoar Até a próxima Em Cristo Jesus Amém 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 Amém